Uma última pergunta, ainda falando aqui de Pirituba, é a respeito desses investimentos que estão sendo feitos aqui na região. Você acredita que Pirituba agora é a bola da vez para a Prefeitura de São Paulo? É a bola da vez. É o maior investimento da história de Pirituba que acontece na nossa gestão. Isso deixando de lado, porque senão passa a ser talvez um dos maiores investimentos localizados do mundo. Porque o centro de convenções, será o maior centro de convenções do mundo, será aqui em Pirituba. Com centro para convenções, para feiras, para exposições, hotéis, escritórios, arena, multiuso para shows. Um centro extraordinário.